Tem galera que abre em 8 horas, mas cara, fazer uma live de 8 horas, abrir um mapa, cê é doido. Eu provavelmente só vou abrir esse aqui hoje e... E já era, vou caçar outra coisa pra fazer. Vou ficar... Não dá pra abrir mapa há muito tempo não. Eu já tava abrindo o mapa uma hora antes, né? Que eu gravei pro YouTube. Esse aqui também vai pro YouTube, mas eu tô fazendo um teste. Na real, eu tava fazendo um teste pra ver se o PC ia aguentar gravar, fazer a live e tudo ao mesmo tempo. Aí, uma hora antes eu tava fazendo só a gravação. Nossa, não subiu nada a entregar o bagulho ali, mano. Ali fala que dá 5% entregar essa caixinha ali, mas ele não tá dando 5% não, mano. E esse aí do coelhinho aqui dá mais. Tá usando o Glitch Hood? É, então. Todo mundo usa esse aí, cara. Até hoje eu não tive coragem de colocar ele, mano. Já era pra me ter colocado. Já tô usando o taco ainda. Também ajuda bastante. Mais um aqui já era. Bora. É muito bom. Eu tenho ele aqui, cara. Só não instalei ainda. Depois eu vou colocar. Eu sempre deixo pra depois e... Já tem anos que eu falo que eu vou colocar e... Eita porra. Perdeu botão errado aqui. Da hora do bicho aí, munha fogo. Só tô atacando. E aí, Hydrus. Boa, mano. Salve. Bem-vindo à live. Recomendo o build full condition pra da Mave Chief. Eita. Calma aí que eu... Põe pro lado não. Vem cá. Me revive aí. Ajuda a nós. Cara, é... Build condition mata muito o da VW X1, né? Não sei... Não sei qual modo tu vai jogar, né? Mas... É uns Chief que é... Condition lá no da VW que é... É combo kill, né? Pegou o combo, mata. Se for pra esse tipo de coisa, acho que vale a pena. Pra missão e fazer história... Aí, cara, eu aconselho mais tu dar uma conferida nesse site aqui, ó. Porque eu não jogo muito de Chief, tá ligado? O que eu joguei foi... Como é que é o nome? O de Riff lá. Esqueci até o nome do bicho. Ó. Aconselho tu dar uma conferida nesse site aqui, ó. Que aqui mostra as builds que a galera tá usando. Dead Eye, isso. Eu joguei mais de Dead Eye, tá ligado? Abrindo o mapa. Aí mostra as builds boas aí, ó. Cadê, Chief? Celestial Spectre, pistola, Dead Eye, Power Rifle, Dead Eye. Eu usava esse aqui, Power Rifle, Dead Eye. Ó, tem Condition... Dead Eye, Condition Dagger, Daredevil. Tem umas buildzinhas legais aí, lá embaixo. Eu usava a Power, né? No meu Dead Eye. Que era só pra abrir mapa mesmo. Tem um veterano, né? Só faltava um bicho. Tem que ir na bodega do veterano. É, é bom. Nem usei ainda o elemento terra nesse personagem. Bora. Tem um bagulão lá embaixo. Tem um bagulão lá embaixo. A gente escolhe a lendária que quer pela percussora. Então, é... Cada lendária tem uma percussora diferente, entendeu? Se tu comprar ou tu dropar uma percussora, aí ela já fala qual que é. Tipo, a percussora é pistola. Tu dropou, tu vai fazer a pistola. Aí tu tem a opção de vender, né? Se tu não quiser, né? Tipo assim, tu dropou uma percussora que tu não vai usar. Tu pode vender. E tentar comprar o que tu quer, né? As percussoras mais caras é a das Grits hoje, né? Da espada de duas mãos. Ela é embaçada. Pelo menos era a mais cara, né? Como é que tá hoje? Deixa eu dar uma olhada aqui. A percussora da Grits hoje era a mais cara, mano. Não sei como é que tá hoje, né? E ela... As percussoras do... Do Aurane. As percussoras da Spark. Ah, é o caso disso aqui, né? Vamos querer o filtro ali. Cadê? Dá pra me colocar... Faz ótimo. Cadê? Quatro centros. Ó, a percussora da... 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 Da de duas mãos. 378. Cadê a outra? A Buski, a Dawn. Cadê a Dawn? A Dawn... Eu passei. Acho que eu passei ela, né? Já é mais cara aqui, né? É mais caro aqui, né? Sei lá, é mais barato. Caiu pra caramba também, né? O preço da percussora da espada de uma mão. 150. Ah, dá ótimo. É 35. Nossa, era bem mais caro antes. Era bem mais caro. Sabe onde acha aquele item que extrai o negócio das armaduras? Cara, aquilo ali eu ganhei muito fazendo missãozinha do personagem, bicho. E abrindo alguns baúzinhos também do Black Lion. Quando eu ganho a chave, eu vou lá, abro e às vezes vem. Mas você pode comprar aqui no NPC, né? Os que eu tenho, a maioria eu ganhei fazendo missão e abrindo o baú. Isso, isso. Se tu vai craftar o Axie, tu tem que comprar a percussora do Axie. Tu sempre compra a que tu vai usar. Porque cada um o preço, tu viu? A espada ali, ó. 300 e pouco. A espada de uma mão já é 100 e pouco. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Cada percussora é um preço. Ó. Essa aqui que é a espada de uma mão. Viajei, na zap. Essa aqui é pra fazer a espada de uma mão. Aquela fica saindo de raio. 63 gold. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ó, pra fazer... Nossa, caiu demais o preço das percussoras. 49 gold pra fazer o staff lendário. Ou a percussora, né? 49 gold. Nossa, despencou o preço das percussoras. A percussora do Arroni lendário. 41 gold. 41 gold. Tu sempre compra a que tu vai fazer, tá ligado? Abrindo o mapa, ô Raider. Tu consegue... Tem 25% de chance de você ganhar uma chave quando você abre mapa. O último mapa que eu abri, antes de eu começar a live, eu ganhei uma chave. Cada mapa que você faz 100% tem uma chance. Fazendo a missão do level 10, tu ganha uma. Fazendo a missão do level 40, eu acho que tu ganha uma também. E eu acho, se eu não me engano, a do level 60. É um negócio assim. Fazendo a missão do personagem. Aquelas missãozinhas do personagem. Essa daqui, ó. Se eu fizer essa missão aqui, ó. É a level 10. Eu ganho uma chave já. Então tu pode fazer isso com vários personagens, tá ligado? Mas se eu não me engano, é uma vez por semana. Aí tipo assim, aí tu criou outro personagem, vai até o level 10, faz a missão e ganha uma chave. Vai até o level 40, faz a missão e ganha mais uma chave. Tem uma galera que faz isso toda semana pra ganhar a chave. Fica toda semana criando personagem. Eu não tenho paciência. Os meus personagens... Acho que só um eu completei todas as missões. Os outros, se eu quiser, dá pra me pegar a chave com eles. Falta fazer as missões. Antigamente não tinha limite, tá ligado isso? Os caras ficavam o dia inteiro fazendo esses bagulho. Criava personagem novo, ganhava chave. Criava personagem novo, ganhava chave. Aí eles colocaram o limite. Acho que é uma vez por semana. Estou pensando em mover. Você precisa aprender como fazer isso, Elick. Nós temos a tachar. Eu gosto de torres que nos ensinarem, como nós colocamos em um show. Eu gosto de minha privacidade. Vamos aprender algo. A Divinity está chegando, talvez. Eu poderia se juntar no carnival. Você não faz sentido. Ninguém trouxe marshmallows. Ou comprando com o Fire Melee, né, também. Tem essa opção. Pode comprar lá na lojinha de gemas, né. As minhas coisas que eu ganhei nas chaves. A maioria foi chave abrindo o mapa, cara. Teve... Teve vez aí que eu abri todos os mapas, né, de tiria. E ganhei oito chaves. Pô, é um número bom. Oito, sete chaves. Pra cada mapa, 100%, né. Eu peguei muitas skins da hora, mano. Abri no baú. E aí, Cristof. Boa noite, mano. Bem-vindo à live, hein. A percussora da Twilight é aquela que eu tava vendo ali. É... 300 e poucos gold, mano. Poxa. O coração tá pela metade aqui. Não terminei. Cara, eu não sei se esse inimigo dá mais dano que os fogos aqui. O fogo é melhor, né. O fogo é melhor, eu acho que quase o meteoro. É, da Twilight é a Dusk, né. A da outra lá, da Sunrise é a Dawn, né. Ou é o contrário. É fácil. É só vim aqui, ó. Esse é o site que eu sempre usei, né. GW2... Eu já vou jogar aí pra vocês. Eu vou deixar aqui direto na lendária. Cadê aí? Percussoras e lendárias. Aqui, ó. Aí você clica aí e já mostra tudo o que você vai usar pra fazer as lendárias. Escolhe a lendária que tu quer, né. Já mostra quanto vai gastar de gold também, ó. Pra craftar. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ah. E aí Obrigado.